Resolvi os problemas. Pronto. Ai, que constrangimento. Eu quero todo mundo peladinho quando descer essa toalha branca aí. Eu já tô, e você? Tá peladinho? Ó, dá pra ver pela live, ó. Tô peladinho, ó. Tem nada aqui, ó. Não vê nada, não. Venha, bandeira. Venha, Val. Possua. Valentina, bandeira, você nos ouve? Ouvem. Tudo bom, querida? Tudo bom, querido. Ah, que maravilha. Ó, já falo contigo, calma aí. Galera, é o seguinte, ó. A Valentina não confia só na gente pra fazer sozinha, beleza? A gente trouxe aqui a melhor amiga dela, Luriano Passando Palmas. É, 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 é. Vamos ver quem é essa Luriano. Luriano Leite. É ela mesmo? É, né? Acho que é. É, vale em bandeira aqui. Prefiro que falem problema do que quem cria. Low profile, low profile, né? Não vou logar, mas beleza. Bem-vindo, obrigada, obrigada. Fé se divirta. Obrigada, mano, por ser recebido aqui. Valen. Oi. Pode cheirar sua venda, por favor, e vamos começar as brincadeiras. Tá. Eita, caralho. Ai, algum deles é o puta e rir. Você sabe quem é esse puta e rir? Ou é só eu que tô na beleza? Eu não vi a foto dele. Aparece atrás dela. Ai, algum deles é o puta e rir. Ah, deve ser um cantor. Sei lá. Vamos pesquisar na internet, vai. Pois. Put e rir. Cantor, exato. Olha aqui, ele com a Val. Deixa eu te alugar aqui, peraí. Caralho, eu botei pra alugar, filha da puta. Foda-se, não vamos ver. Tentei. Eu tentei. É isso. Put e rir, é um cantor. Calma aí, tá bom. Começamos então. O tênis, meu... Vamos lá. Qual o tênis aí do Outfit? Parece o mais maneiro, Guilherme. Ó. O branquinho e o verde. Pô, o verde é muito laranjeiras para mim. Levando em consideração que todos os participantes do aqueles caras são do Rio de Janeiro, tal como nós. Aqueles caras chamam a nós. Esse aqui parece muito de academia. Branquinho, tá... Pô, tá pulindo muito, etc. Ok. Esse aqui também é de academia, com certeza. O que tá mandando amortecedor? Esse aqui é um flatzão, não gosta de tênis flat. Acho mais maneiro esse aqui do número 5. O meu preferido foi o verde aqui, hein? Aê! Você tá com uma sintonia a cavalo, hein? Hum, será que é... É o seu homem? O maluco ainda meteu ele de ladinho pra poder... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, pra live. Pronto. Deixa eu perguntar o negócio. Começa pelo básico, nome de todo mundo... Nome, nome... É, o nome é partir do tênis preto aqui. Idade, nome e idade. E o que faz? Nome, idade e o que faz? Antônio, 23 anos, jogador de estúdio de pôquer. Jogador de pô... Vamos lá. Se o maluco é jogador de pôquer, quanto é a base dele? É... 50 centavos? 50 reais? É foda a gente saber aí o poder aquisitivo do maluco, sabe, mas aquele é jogador de pôquer. Mas há 23 anos de jogador de pôquer, com certeza ele não tem faculdade. É. Então eu chuto ali que ele é da barra. Pelos tênis, a calça assim, meio coisa, eu acho que ele é da barra. É. Daí é alguma coisa, né? Jogador de quê? Pôquer. O número um, o número um joga pôquer, tem 23, que já é caído pra caralho. Antônio, tá? Antônio é o nome de... Ela aqui é mais velha ou mais nova? Se quiser mais nova, só me ligar e me chamar. Gente bonita, vai. Caralho, isso é muito cringe, né? Pode falar. Puta que pariu. Eu falo. Depois a consciência bate. Hum... Pra que eu falei? Mas... Ué, mano, é entretenimento. Eu que alegro a casa do público brasileiro. Meu nome é Luiz Caio. Eu faço administração. Eu sou produtor de eventos. Boa profissão. Gosto muito de produtores. Inclusive sou um. A Luiz Caio é um nome fodido, né, cara? Dois nomes num só esquisitão. Pô, a mãe... A mãe é uma moça de personalidade. Não sabe qual nome vai botar no filho, bota nós. Pô. Tipo José Paulo, porra. É. E tem qual idade? Fala pra mim, joga na minha cara. 23 horas. Tem gente tão de sacanagem comigo, cara. Como se fosse um problema, né? Você sabe a idade do Puterrier? Para. Mas ele é uma outra coisa. Ele é um... Ele é uma outra coisa. Fala o terceiro. O maluco meteu um aspas do Casimiro, mas ok. O mundo Luiz Caio? Isso, Luiz Caio. Nossa, a sua mãe tava confusa. É, terceiro. Meu nome é Will. Tenho 32 anos. Dólares... Falei? Eu falei. O maluco tá com um sapato desse tamanho. Se ele não gostasse de esporte, eu era maluco. Mas porra, 32 pra mim já é velho, né? Já tá idoso. Depende. Mas porra, personal trainer deve ser um gostoso. Quantos anos ela tem? Mas eu pego. Mas porra, personal trainer deve ter um corpinho maneiro. Crossfit, seu personal. Crossfiteiro! Crossfit aí, mané! Professor de Crossfit. É o que tem a idade mais razoável, vai. Batei, Trisverde. Batei. Já deve ter 35. Meu nome é Alberto Brizola. Eu tenho... Brizola? Brizolinha. Aêêê! Vai, calma aí, Chico Moedas. Brizola... Só porque o Chico Moedas... Quem é Brizola? Quem é Brizola? Ah... Brizola. Leonel Brizola. Como governador, tornou-se proeminente por suas políticas sociais e promover a companhia da legalidade em defesa da democracia e da posse de Goulart. Sabe o que é um Brizolão? Não. Sabe o que eu acho que é o ICP? Aquela escola pública aqui do Rio de Janeiro, que era pra, tipo, a pessoa estudar de manhã, aí de tarde praticar esportes, caralho, é quatro. Sim. Foi o Brizola que fez, por isso que chama Brizolão. Só que aí quando o Brizola parou, né, de estar aqui no Rio e entrou outra pessoa, eles continuam o projeto por ser conhecido como Brizolão. Sim. E é muito bom que eu ia falar um detalhe, mas foda-se. Deixa eu rolar. Fala mais, fala mais. Então, eu tenho 22 anos e eu sou estudante de direito e não posso falar de trabalho. Ele trabalha em Bangu. Você estudou de... Porra. Não posso falar de trabalho, Bangu. O moleque trabalha na câmera dos deputados, essa porra, porra. Cara, eu sou estudante de direito, o que que tu tá fazendo aqui, mano? Eu me pergunto a todos os dias, o que que eu tô fazendo com a minha vida? Ele não pode falar a idade? Não pode, onde trabalha. Tu, próximo. Meu nome é Vitor, eu tenho 29 anos e eu faço TI. Tô analista. Tamo junto. O que é TI mesmo? Tecnologia da informação. É informática, é. É o que é de computador, né? É, é. E tu tem o que, 29? 29. Qual é teu nome? Vitor. Eu vou esquecer, tô, já esqueci, só tem um que é Brizola e o Lucas Caio. Como é que é? Luiz Caio. Tá bom, é, deixa eu perguntar um agulhinho aqui, o que, o que, o que que vocês gostam em mim, hein? Ai, que merda essa pergunta. Inacreditável. Ah, desculpa, desculpa. Eu tenho que me perguntar aí. O editor tá se esforçando. Fala aí, do, do, do primeiro até o último. O que que você gosta dela, Guilherme? O carisma dela, impressionante. Fala três lugares onde ela trabalhou. Rio de Janeiro, São Paulo. Tem algum outro lugar aí. Fala, mano. Tu quer achar o que daí? Fala três veículos que ela trabalhou. Três veículos? Veículo de informação. Tipo SBT, Google, Record, YouTube. KZTV. KZTV, ok. YouTube. Qual o YouTube? Como assim, qual o YouTube? YouTube, YouTube, pô. Não, não, não. Qual o canal do YouTube? Ah, sei lá, mano. Ela trabalhou no programa do Tinder. Fez novela da Globo. Já participou do PodPá. Ela participou do KZTV. Já foi no Pod delas, dentre outros. E é claro, no canal do Jogo da Fãs. O que que eu gosto? Tipo, no rango brabo. Eu vou quejar, já vai pra Belinda. Cara, eu acho que você é uma pessoa legal, assim. Pô, tá trabalhando no Porta dos Fundos também. Trabalhando no Porta dos Fundos também? Porta dos Fundos, viu? Eu lembro de você. Lembra da gente? Mas posso falar? Posso falar uma coisa? Fala, calma aí. Calma aí. Silêncio, homem. Silêncio. Fala, Lúria. Eu amo. Hoje a gente veio silenciar, homem. É. Escuta. Antes eu queria agradecer o Pig pelo convite, né? O Chico, eu não sei se tá tudo bem eu estar aqui, que eu sei que ele tem gatilho com loira. Ô, Lóren, como ousas falar do nosso Deus Chico Coen? Guilherme, você não tá vendo, mas agora eu tô batendo papo diretamente com a câmera. Você não pode falar do nosso Chico Moedas. Chico Moedas é patrimônio nacional do Rio de Janeiro. Então, por favor, tome cuidado quando você for falar de nosso querido Chico Moedas. Muito obrigado. Um microfone. Caraca. Ele tá encolhido. Ele tá sentado assim, ó. Ela veio com essa piada pronta. Ela tá me ensaiando no carro. Mas, escuta, tem algo que me encanta nisso de um cara não saber nada sobre você. Não é meio pai quando ele fala, tipo, assistir todos os seus rios. Não, a coisa que eu mais amo é a pessoa não saber nada sobre mim. Então, meio que tudo bem aí, ele... Não, mas a parada é que... Todos que sabem quem eu sou e estão aqui porque... Por quê? Quer ser eu, então eu quero saber... Eu não sei nada especial na minha figura. Vamos ver se alguém soltou alguma piada merda? Vai, fala aí, o Rodo Porta. Mas eu gosto do seu trabalho. Admiro entrevista e tal. Ver seu país público, essas paradas, eu acho maneiro. Públia. Vai à academia. Ele admira as minhas públicas. Cara, eu acho legal. Assim, você, de forma geral. De forma geral, ele me acha legal. Temos essa informação. Mas falou que admira meu trabalho, eu achei legal. Vai, vai, dois. Fala aí, fala aí, fala tudo. Cara, então, eu gosto do teu senso de humor. Eu acho que você é engraçada. Eu gosto do jeito como você faz as suas piadas aí nos programas que eu te acompanho. Pô, uma resposta decente, né? Tá porreto. Quais? Eu já te vi no... No Podpá. Ah, eu acompanhei o Tinder também com o Chico. Ah, esse acompanha legal. Isso é tudo isso. Esse aí tá por dentro. Acompanha legal. É, eu acho que você é muito divertido, é isso. Tá bom. Obrigada. Porfinho, porfinho. Porfinho, Chico. Ouviu o nosso episódio terceiro. Pô, então, vou ser bem sincero, cara. Eu não conhecia. Depois que mostraram quem era, eu já tinha visto. Aí depois fui dar uma olhada pra ver mais. Que eu achei maneira, sei lá. Espontaneidade. Fala o que pensa e f***. Você não tá nem pra... Um comentário off-topic. O maluco da edição tá se esforçando muito. Mas o da câmera, puta que pariu. Que trabalho escroto. Toda hora saindo do foco. A qualidade não tá boa. Porra. Coé, pizada. Coé, Beltrão. Coé, Cude. Cude Mel. Vamos melhorar aí, por favor. Como quer fazer o seu trabalho, quer fazer o seu. Tinha muito irado isso da tua personalidade. E tu tem quantos anos mesmo? Eu, 32. Ah, você é o do 32. É, sou eu. Gostei. Maneirinho. Próximo. Eu sou fã do Diogo Defante. Ah, perdeu. É. O maluco foi um dos poucos que ela soube o nome de cara. Que era a Brizola. E ele mete... Sou fã do Diogo Defante. Eu tentei. Acabou de se queimar. Olha o que se queimar. Meu Deus do céu. A expressão da garota. Tô brincando. Eu... Na verdade... Eu não te sigo no Instagram. Hoje de manhã me falaram pra eu vir pra cá. E aí eu comecei a ver teus stories. Eu falei que você acordou seis da manhã. Fiquei com medo porque eu acordei nove. E fiquei nervoso. Chegou a atrasar mesmo. E aí comecei a ver que você faz público pro McDonald's. Falei, caraca, ela tá famosa mesmo. E é isso. Sou teu fã. Pô, esquisito, não. É, tu é babaca? Pô, tá certa ela. Ele é babaca? Valentina, você tem toda a liberdade pra tirar esse cara da nossa frente agora. Beleza? É que eu vou enfiar a porrada nesse moleque, cara. Se você quiser, você fica à vontade pra isso. Tu chupa, guleta. Pô. Eu tenho medo de continuar. Pode continuar, pode continuar. Mas em respeito ao público brasileiro, eu vou dar o play. Fala, 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 fala no meu cara. É um fã que minha vó tá vendo. Mas assim... Não, não continua. Não continua, cara. Não responde, cara. Só responde. Só fala que é gang, pelo amor de Deus. Acabou. Não fala mais nada. Acabou. Era só não falar mais nada, mano. Primeira, pós-simbique, quatro e meia da manhã. Tu pega uma mulher, tu chupa a b***a dela. Eu tenho uma prática. São duas lambidinhas, depois eu... Ah, não. Anota, anota, Guilherme. Anota, você tá precisando. Vou até voltar um pouquinho pra você poder anotar. É. Eu não tenho onde... Eu não tenho onde fazer essa prática. Então... Anota, eu consigo. É, só continua. Só continua, Zé. Não, não. Só pra você anotar, ó. Eu tenho uma tática. São duas lambidinhas, depois eu cuspo, aí depois vai dentro. Porra, já... Isso, cara. A culpa é sua, Guilherme. Eu ia simplesmente deixar passar batida. Porque em contras cegas é horrível. É ruim. Mano, é... E do maluco lá também foi ruim. É, aquele primeiro lá foi ruim mesmo. A gente vai no segundo. Insanidade é fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Não, cara. Ah, mano, esse cara aí... O cara aí perdeu tudo, mano. Perdeu tudo. Ô, YouTube. Olha a cara da garota, mano. Porra, porra. Que isso? Continua aí. Não, peraí, peraí, peraí. Com respeito. Na cara do Chico. Pronto. Deixa eu salvar, que isso aí vai virar uma figurinha aqui no canal. Não dá pra você. Ah, não. O cara tava com o tênis mais bonito. Caralho, que merda, cara. Valentina, você me escuta? Puto, ele meteu a carteirada do Diogo depois desde o prêmio. Vamos fazer o seguinte aqui? Acho que você já teve a resposta suficiente pra poder eliminar o nosso primeiro... Falta o ainda, não? Ou já perguntou pra todo mundo? Não, não perguntei pro último. Deixa aí. Espera só eu perguntar pro último. Só pra gente não fazer feio aqui. Vai dentro, vai dentro. Só pra gente não humilhar, porque sacaneia pode. Agora, humilhar, às vezes merece mesmo. Fala aí o último. Pô, cara. Ô, ô, ô. Quer ver? Sabe qual é a visão que eu vou te passar? Hum. Ela vai pegar esse moleque. É. Acho que vai. Ela vai pegar o Brizola. Tô sentindo. Tô sentindo real. Vai pegar o Brizola. Eu te sigo no Instagram. Eu acho que você é autêntico, entendeu? Esse maluco vai cagar mais ainda. Pensa, não tem dois papos pra você. Eu te vi num pagode também uma vez. E... Aonde? Pergunta aonde, aonde? Qual pagode? Qual pagode? Qual pagode? Pode falar. Parque Bar, não é uma boa. Ah, não viu não, não viu não. Ih, caraca. Anotado. Ah, fala mais. Desde lá eu já te vi, já. Já falei, p***, caralho. Gata. E aí já segui no Instagram, entendeu? Foi isso, cara. Já me seguiu no Instagram, tá? Ah, segue no Instagram. E tu vê meus stories? Vejo, p***. Tem inclusive um stories lá bem gostosinho. Cara, só continua. Mano, só continua. Com todo respeito. A minha face tá falando muita coisa. Que pena que você não está vendo. É? Ele foi elogiar e mandou um pedinho, tá ligado? Vamos eliminar um aqui, por favor? Fazendo favor, só pra eu poder usar do meu poder aqui. Tá, sai daí, ô Diogo Defante. Foda. Boa, boa. Sabo nem pro lugar que a gente tá saindo, cara. Aê! Me deu pra mim que não faz esse vidas antiga. Ah, mano, meu. O look tá lindo mesmo, cara. O look tá lindo. Parabéns. Eu conheço várias meninas novinhas que vão gostar de ficar com você. Olha o moleque é bonito, senhor. Tem o charme dele. Anota aí o número dele, a gente arruma rápido uma Larissa Luz, um negócio desse. tu vai adorar, tem tudo a ver contigo. Ele tem seu charme, talvez tenha... Larissa Luz. Exatamente, perfeito. Não dá pra ele falar o que ele falou, irmão. É porque também pedir pra homem falar é complicado, né? Pode se virar, pode se virar. Não, eu queria falar só que eu me arrependi de ter eliminado o Brizola, porque ele tem real parentesco com o Brizola. Pois, além dele ter bigode, o problema é que ele tem real parentesco com o Brizola e eu, como sendo uma esquerda caviar nata, eu gosto de um filho D, entendeu? Escuta, posso falar? É de ficar triste mesmo, porque, assim, um homem lindo que fala merda, quem nunca? O bagulho da piada do Diogo Defante é que tem muito moleque que chega em mim... Tem muito moleque que chega em mim com essa carteirada do Diogo Defante que é uma piada... Sabe o que vai ocorrer? Ouça minhas palavras. E ela vai pedir pra aqueles caras resgatar alguém. Acho que não. Depois dessa química aí? Último round, acho que ela vai falar, porra, pode voltar o Brizola. Os caras tão meio sem sal, sem sal, tá ligado? É lá, eu acho. Não é porque ela é machista, é porque ela é uma piada batida, entendeu? E tu faz uma piada batida pra alguém que faz comédia, meu trabalho é esse, moleque. Você tá certa, você nunca errou, eu acho legal uma represália pública pra ver se eles param. Represália pública, parem! Chega disso, chega de falar do Diogo Defante. Chega de mentira. Agora eu vou perguntar aqui, tá? Cara, meu Deus, eu vou lá. Quer uma perguntinha aí? Fala de vocês que eu vou ver se... Acho que você podia levantar aí o tema monogamia ou não monogamia, né? Tá, eu vou levantar esse tema. Mas primeiro pra eu saber aqui, o que vocês gostam de fazer da vida, assim? Qual é a tua... Deixa feliz, assim? Com o que tu gosta de sair? Quais são os bagulho que tu faz? Pesca! Eu gosto de ir pra praia, ficar em casa, de leve, tá ligado? Com boas companhias. Com um baseadinho? Ah, de vez em quando. De vez em quando. Perdão, família. De vez em quando. É... Você não viu o que ele falou? Perdão, família. Crianças. Você tá me olhando aqui? Diga não a maconha. Como já diria o Dr. Chamuel, maconha faz mal. Não vou continuar porque já bateu o meu nível de cringe. Deixa eu voltar aqui pro vídeo. Pô, eu sei lá. Tu tem quantos anos? Tem 23. Tua família já sabe que tu com uma maconha, né? Amiga, pergunta de onde ele é. Tu é de onde, do Rio de Janeiro? De Niterói. Ah, de nós, pô. E aí, velho? E aí, velho? Caralho, mano. Cara, eu não sei não. Chutamos barra. Hum, adoro gatinhos de Niterói. Hum, já ganhei um ponto, então. Já alguma coisa. Tá, por segundo. O que mais eu posso falar com você? Ah, depois tu desenrola, moleque. Dependendo. Não, eu tô pensando aqui, entendeu? O maluco tá perguntando como que ele desenrola ela, pô. Entendi. Tu gosta de ficar na praia, fumar um, ficar em casa, assistir uma sessão da tarde? Cara, o melhor filme que eu já vi foi no SBT. Foi o gangster lá do Denzel Washington, tava passando lá. Mas eu não sei qual é o nome da, do negócio, da sessão do SBT, eu não sei como é que é o nome. Tu sabe qual é esse filme do Denzel Washington? Não. Caralho, o maluco foi muito específico, né? O melhor filme que eu vi passou na sessão da tarde do SBT com o Denzel Washington sendo um... Um Gang Bang, tá ligado? Esses filmes de Bang Bang, Faroes Cabruco. Pô, o mundo tá totalmente perdido, é Sibiruta, cara. Vai, vai, segundo, segundo. Tá falando muito. Cara, então eu gosto de ir pra praia também, academia um pouquinho, né? Não tanto quanto deveria, mas eu gosto. Tu malha a perna? Pouquinho, pouquinho. Dá pra ver? Dá. Show. Tá na alta ou não? Não vai. É, lembrando que o professor de CrossFit é do lado. Caralho! É. Tá vendo isso aqui? O pé dele pro lado. Não, o tamanho dessa panturrilha e o tamanho dessa, filho. Sim. Tu olha essas duas pernas, tu fala, quem que é o CrossFitero? O... Da direita. Que isso, mano? O maluco tem uma perna muito maior. Não importa. Tá viado, cara. Fala a boca. Pra onde? Boa pergunta. Pô, eu curto um parque, bosquezinho. Parque bar, bosque bar. Parque... É. Tá vendo? Essa cara por quê? É, tá lá todo final de semana. Quem não é acreditável. Isso não é... Você ouviu? Todo final de semana. Então a gente vai ter que ir lá encontrar o Chico Moedas. Tô não. Então é o meu verso. É sinal de gostar. Não vem não que eu já te vi lá, hein. Eu vou direto. Eu vou com esses filha da p***. É, não vem não. Eu acompanho eles. Quem manda o pig me arrastar? Pra essas p***. Ai, tá vendo? Eu boto até cupidu. Mas é isso. Eu curto também arate, festinhas, assim, outras festas, além. Tá. Eu aprendi outra coisa, hein. Também. Eu também. Eu também, eu também. Ele falou, eu curto homenagem, uma festinha. Eu entendi isso também. Não, ele não falou isso não. Foi só... Em casa, em casa, ver um filme também é bom, né? Ver uma série. Tá bom. Sempre legal. Tá bom, vai. Terceiro. Ah, eu tenho um de janeiro, cara. Vou pra praia, agora pego um pagode. Gosto muito de Renascença, Largo da Frainha, Pera do Sal. Bate palma aí, p***, produção. É o Renascença, cara. Tem que respeitar isso aqui, Rio de Janeiro, p***. Nem sempre que eu bate palma, mas tudo bem. Mas manha a perna, tu não malha. Ele é o cross inteiro, né? A palavra pode tirar a camisa, tá vendo? Mostrei a perna, me f***. Esse maluco vai ser gostoso. Vai. Tu gosta de tirar a camisa, é isso? P***, mas eles que pediram pra tirar aquilo. Tu pida sem camisa na night? Fala a verdade. Não, eu não fico. Nem na rua ando sem camisa. O Poloque fica, eu gosto dele. Cara, a perna dele parece que ele faz aquela corrida. Vai, quarto. Pô, cara, eu curto cerveja. Cerveja. Boa resposta. Mandou bem, começou bem. Uma resenha maneira, engenharia a resenha com os amigos. Usou a palavra resenha. Saí, p***. Saí um pagode, uma roda de samba. Gosto também de praia, trilha, cachoeira. Dá um, doisinho às vezes. Às vezes, p***. Quando pula às vezes agora? Eu gosto de cerveja. Tá bom. Ô, Valen, aqui. Fala. Aqui, a resenha é você só, tá? A gente tá se falando aqui. Até agora, faz com a mão assim o candidato que você tá mais curtindo. Só pra a gente poder entender aqui. Ai, tem, tem, tem. E o que você achou do outfit da rapaziada aí? Não, é porque eu acho que é pelo outfit mesmo que eu tô nesse. Perfeito. E dos outros? Algum comentário, Atecia? O quarto, eu, Deus. Eu tô desesperada. Que isso, cara? Não é pra falar, p***. Ela já falou algo. Mas é pra mexer com o emocional dele. É, não sabe o que é o quarto, né? Vocês assistem televisão, muita televisão? Tu se incomodaria se eu acordasse e ligasse a televisão às seis da manhã e só desligasse na hora de dormir? Não, eu faço isso. Não faço isso direto, não, mas eu faço. Eu nem desligo a televisão. Só que eu só tenho TV aberta lá em casa também. É, isso aí, parabéns. Isso aí, tu assiste de boa? Assisto. Uma Sony Abrãozinha. Sony Abrão, não gosto, não. Ela tá querendo muito te agradar com essas respostas. É, eu tô sentindo. Cara, uma hora deve essa pergunta, né? Só que ela é trilogô. Só tá tendo a vender o peixe dela. Mas tá certo, tem que vender mesmo. Não, vocês tão querendo me agradar, né? Pô, tão querendo aparecer, cara. Vamos fazer uma pergunta um pouco mais direto. Sim. Faz aí uma pergunta pra mim, o... O que me chamou a atenção é o seguinte. O pessoal, todo mundo falou aqui que vai à praia e que faz mil coisas. Aí todo mundo, ao mesmo tempo, fica com a TV ligada o dia inteiro. Como é... É verdade, como é que é isso? Os caras não têm personalidade. Ó só, o bagulho é o seguinte. Vocês não têm personalidade porque o negócio é o seguinte. Vocês falam pra mim que vocês gostam de ir pra praia, que vocês gostam de ir pro pagode, que vocês gostam de sei lá o quê. Mas todo mundo fica o dia inteiro com a TV ligada. Como é que é isso? Eu não falei que fica o dia inteiro. Eu não fico o dia inteiro. Ah, ouviu, né? Ouviu os gaiatas ali lá. E aí, Guilherme? O quê? Tem algum comentário até ser? Pô, tá muito caladinho hoje. Ah, mano. Eu acho que eles estão indo muito na vibe da resposta dos outros, entende? Vocês estão sendo adolescentes que é tudo ctrl-c, ctrl-v. Tudo copia igual, né? Exatamente. Copia, mas só não faz igual, é assim. Bote fé. Cara, eu tô me arrependendo muito. Eu tô me arrependendo muito, eu sou carinhoso. Eu tô me arrependendo muito, eu sou carinhoso. Eu tô me arrependendo muito, eu sou carinhoso. Carinhoso? Eu gosto da conexão ali do momento. Pô, você tá usando as palavrinhas, conexão. É, é... Ué, você é meio malucão, galera. Ô, Vala, você liga. Pergunta pra eles aí, tipo, que estilo musical eles gostam, pra ver se tem um pisco no teu, tá ligado? Muito boa pergunta. Qual estilo musical vocês gostam? Vai, prender. Vai ser tudo pagode, samba. Vale um estilo, hein? Tem que ser o estilo principal deles. E vamos ficar até amanhã. Não, 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 não. Vai no seu tempo que a gente tá tranquilo. Caso do acaso, bem bacana, em cartaz de tarô. Então, nesse álbum. Meu amor, meu amor, está ligado. É, essa mesmo. Nesse negócio dela, que eu acho que é raiz goiânia, alguma coisa para... Mandatina, é apenas um gênero pro rapaz aí, cara. Tá, só vale uma. Você gosta de um sertanejo, é isso. Sertanejo, ele põe um sertanejo. Segundo. Cara, eu curto um rapzinho. Qual rap? Cara, tanto nacional quanto internacional. E tu põe mais um baseado ou dois? Ué, de vez em quando. De vez em quando é quanto? Ah, final de semana tá aí. Ih, de vez em quando é f***. Ele vai se incomodar se você fumar o tempo todo? É verdade. Você se incomodaria se eu fumasse o baseado o tempo todo na tua cara? Hipoteticamente, não que eu faça isso. Já vai. Gente. Eu queria entender até hoje como é que fumar maconha é ilegal. E as pessoas falam tão abertamente sobre fumar maconha. Ah. Você que é filho de advogado. Qual a sua opinião sobre isso? Não, eu não tenho opinião sobre isso. Você também fumou maconha, então? É claro, pô. Todo dia. Ó, ó, ó. Vou ter que te mostrar uma parada aqui rapidão. Esse aqui, ó. Você é virgem como eu? Sabe é que você vai pro céu. Escuta agora, mais um hino do Chapo El. E agora, você continua fumando maconha? Claro. Aí é foda, não deu certo. Mas, pô. Tu apertarias um baseado de um pra mim? Pô, pô. Se quiser ainda dá golo pra tu. Ainda o quê? Ainda dá golo pra você. O quê? Ainda é bolo. Mesma coisa, não? Dá golo pra você, que papo é esse? Vai, chega. Não sabe, né, vai ser. Eu sei mesmo, né? Tua mãe vai ver, não. Vai, tranquilo. Vai, terceiro. Se botar o top 3 aí, bota samba, pagode, funk e rap. Que funk escute? Pô, tipo... Tu viu isso, né? Top 3, samba, pagode, funk e rap. Era pra falar um. Ele meteu o top 3. É samba, pagode, funk e rap. Ele meteu 4. O maluco não sabe como tá, porra. Bem que tinha que ser maromba mesmo, né? Puta que pariu. Deixa eu te falar. Agora eu tomara essa pegada, tipo, desassolta. Não, dois mil foi pro pagode. Ih, caralho! Ih, caralho! Já falamos. Nesse canal, somos amigos do Chico Moedas. Por favor, não critique ele. Foi inacreditável. Aqui não, aqui não. Obrigado, Val. Tem que falar a verdade, velho. Tá maluco, velho? Pede pra ele cantar duas músicas da Luísa, então. Valem. Pede pra ele cantar aquela assim. Bota a minha calcinha de lado. Bota a minha calcinha de lado e faz bem puro, puro. Pô, essa eu não conheço. Pô, esses caras tão no Black Light com o Chico ou com o Chico? Pô, não tô entendendo. Ih, cara. Agora... Black Light com o Chico tu dentro, hein? A gente tá tendo que se defender das duras coisas aqui. Não. Por favor. A gente tem quatro homens aí que não tem personalidade e não querem responder como eles são. Eles querem te agradar. Isso tá me incomodando. Isso tá me incomodando. Caralho, o mesmo comentário que você, tá? A gente tem que tirar isso deles, porque a resposta deles tá tendo todo mundo pra não te agradar. E eu quero conhecer eles. A gente quer conhecer vocês. Eles estão mentindo pra gente. Eles estão me irritando. O quarto, o quarto fala pra mim seu estilo musical. Cara, ali em Samba e Pagode, eu curto hip hop dos anos 2000. E tipo, I don't know what you heard, Balmeia. Isso daí me pega de uma maneira. Ô, Beltrão, já que tu tá todo revoltadinho aí, faz uma pergunta aí que pode desempatar essa galera. Não, então, a gente tinha sugerido pra você aquele papo da monogamia pra entender como é que eles veem essa questão. Eu acho que é um babo legal. Beleza, beleza. Ih, agora f***. Agora eles estão f***. Deixa eu falar uma coisa. Monogamia, Guilherme. A favor ou contra? Ai, porra, Zé. Cara, Zé. Fala você. Eu só falo. Acho que tem que rolar monogamia. Porque se não tiver monogamia, não tem traição. Verdade. Mas a traição já é o reflexo da falta de monogamia na sociedade. Tá. Então você como psicólogo em desenvolvimento. Você acha que a monogamia é uma boa solução, ou? Ah, mano. Não tem nenhum tipo de relacionamento. Então tá bom. Vou fazer isso. É assim que funciona. Eu queria complicar. Monogamia. Vou aderir, vou aderir. Vai todo mundo se pôr, Lange. Pô, Lange. Não gosta. Não gosta? Tem relacionamento aberto. Relacionamento... Você namora? O que? O que? Oi. Eu ia pegar uma parada ali do ladinho, rapidão. E o maluco mete essa pedrada, pô. Caralho. A carinha do Chico de novo. Namoro, mas eu tô em relacionamento aberto. O cara namora? Pode eliminar alguém? Ele namora? Ele namora? Pode eliminar alguém? Ele namora. Mas peraí, o que que ele falou? Ele namora, ele teve relacionamento aberto. Posso eliminar alguém? Pode. Então vou eliminar aqui. É eliminado! Que isso? É o relacionamento aberto. Tchau, meu camarada. Pô, o maluco tem uma vibezinha. Felipe de Lom, né? É. Cara, é turbista, maconheira. É, mano. Muito bizarro. Que porra é essa, cara? Ah, mano. Esse aqui é um cara ao fluido. Chega mais um criador de opinião, começa a falar com a gente. É assim mesmo. Bem-vindo ao sucesso, ao estrelato. Vamos continuar aqui com o Felipe de Lom saindo aí. Olá, tchau. Ele se encontrou no porta aqui no Jarelo? Ele não lembra, não. É porque eu nunca tenho esse dia, mas vai ter. Olha, foda. Só sai. Bom, o carinha aconteceu. Ela perguntou se ele não morreu da minha. O maluco ainda me deu uma mentira. Falando que eles tinham se encontrado lá no porta dos pulos. Sendo que nunca foi. É que o Jesus vai fazer, né? É. Pô, era pra fazer uma cantadinha de merda, né? Não, não tinha se encontrado, né? Não, pô. Ele já foi descartado. Ele já foi descartado. Pô, eu não sei, hein? Acho que era isso aí. O maluco namora e tá num programa pra arranjar uma namorada. Ah, ele tem um relacionamento aberto, né, cara? Isso não é pra arrumar uma namorada. Quem tá namorando nessas porra aí, né? Mas quem disse que ela quer ter um relacionamento aberto? Não quer nada. Essa mina é uma canalha. Ô, pera aí, cara. Ela defendeu o Chico Moedas. Essa mina é quase... Ela é quase o Chico Moedas, porra. Mas o Chico Moedas é bom. Ele é um filho da puta, cara. Não, 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 não. Se tu meter esse papo aí de novo, tu é banido da live, filho. Tá maluco, ó. Chico Moedas é nosso colega. Ele é injustiçado. O problema é que ele é um aquariano. Cara, que cara atalho, mano. Aí, aí. O cara defendeu o Chico Moedas. Perdeu o direito de voz. Parabéns. Aqui, nós não toleramos falar mal do Chico Moedas. Você está apenas habilitada a falar por chat. Então, eu estou prestando atenção no menino que falou que é produtor, sabe? Eu gosto de homem proativo. É, que resolve. Foi o que ela falou que está se amarrando também. É, eu também. Mas eu acho que talvez ela pode estar sendo um pouco preconceituosa com aquele terceiro ali. Essa calça é um problema, mas se... O tênis também, né? Então, a gente pode... Ah, essa calça... A gente pode... Não, aí não. Aqui não. Depois. Pô, Guilherme, você que... Que manja mais de moda. Tu acha tão ruim assim essa calça? Não, mas ela é muito, muito folgadona. Pô, eu achei maneira, pô. Não, é legal. Não seria uma calça dessas. É muito folgadona. Muita fé. Tô rasgada, tá ligado? Pô, eu tô achando o outfit desse maluco aqui o melhor, pô. Tô dando respeito. Não, sim. Hum, mas o... Pra mim tá igualado com o do meio. Ah, pô. O do meio... Tá, muito academia. Parolha. Esse aqui pode puxar um cigarro da bolsa, tá ligado? Tem que perguntar sobre a monogamia para o resto da rapaziada. Foi o que ele falou. Eu entendi, eu vou traduzir. O que que ele falou? Ele falou, agora ela tem que perguntar para a galera sobre a monogamia. Exatamente. Caralho. Por isso que eu te chamei. Valeu, é o seguinte. Pode virar e ver os... Pode me chamar também, Pig. Sei te traduzir. Tcharam. Pei-li. Legal, hein? Mudou alguma coisa sobre o estilo de alguém ou continua numa coisa? Mudou. Mudou? Não, não mudou não. Agora que eu lembrei. Não, 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 não. Não mudou. Maravilha. Vamos voltar então para a pergunta da monogamia. Macon é. Mas você eliminou ele logo, então dane-se ele. Vamos agora para os outros. Monogamia, vai. Continue aí. Ah, então, foi o que eu te falei. Eu curto muito não, entendeu? Sou um cara que, tipo, gosta mais de ficar sozinho. Até porque até o momento não apareceu a pessoa certa. Tá, não. Mas você não tá afim de namorar. Ah, mas tu é monogâmico. Namorando, monogamia. 100%. Tá. Peraí não tem essa. Com traição ou sem traição? Não, sem traição. Não sou aquarianonato. Entendi. Terceira vez que ele tinha com o meu mano chico com elas. Tá foda hoje. Quarta, né? Porque ainda teve o calvo, filho da puta. E... Dois. Pô, então, o último relacionamento que eu tive era monogâmico. Mas agora, obviamente, estou soltinho. Estou solteira, né? Eu não vejo a possibilidade dele. Eu acho que é conversado. Se for pra ser, vai ser. Se no fundo, vai ser. Tô de brincadeira, cara. Que papinho. Que papinho. Arroz de churrasco. Tá bom. Falou do jeitinho dele. Vai, três. Pô, cara, eu vou... Tatuagenzinha? Tatuagenzinha? Tatuagenzinha. Ah, é um leão? Como é que é? Deixa eu ver aí. É um leão com um relógio no olho dele. Entendi. Significa o que isso aí? Cara, conforme passa o tempo, você ganha mais força, não é? O significado do leão é força. Chique. Tá bom, vai. Fala aí, monogamia. Então, não sou contra o poliamor, não. Eu acho assim, acho que tu tem que ter maturidade pra ser um relacionamento não monogâmico, né? Eu acho que eu não cheguei a ter a cabeça aberta suficiente para ter um tal relacionamento. Mas, a princípio, eu sou da monogamia. Mas nada contra quem não é. Pô, vamos falar melhor aqui? O maluco só é que eu foda, pô. Ele é o melhor dele, entendeu? Não, mas ele só não tá no melhor envelope. Ele só não tá no melhor envelope. Agora eu tenho três perguntas, o Lurem vai ficar orgulhosa da minha pergunta. Eu acho que eu gostei, Galte, que você tem um maluco, pô. Eu gostaria. Caralho, p***. Três mulheres que você admira, Guilherme? Mãe. Pó. Madalena. Madalena? Quem foi Madalena? Madalena Madalena. Ah. E você, Zé? Luiz Assonte. Caralho, se eu for desses metens aí vai ser pica, tá? Caralho, mano. Isso é engraçadão. Ia ser pica. Ah, vamos lá. Três mulheres que eu admiro. É aquela mulher lá que descobriu o rádio. Eu esqueci o nome dela. Acho que é Maria Curry. Caralho. Tenta lembrar. O nome da mulher que fez o primeiro sistema de computador do mundo. Antes de haver computador, inclusive. Eu tinha uma também na NASA. Hum, esqueci o nome dela. Tem a Marta, jogadora de futebol. Tá sempre lá trazendo vários títulos pro Brasil. É, tá. Tem a... A mulher lá que é ginasta. Não sei. Não sei. Porra, eu esqueci. É, é. Que virou até meme. Que era, tipo... Ah, é... A Raiane dos Santos. Daiane dos Santos. Que a grande ginasta já trouxe ouro pro Brasil. Tem lá a... A Bia Haddad. Boa aterrista brasileira. Tem muitas. Tem muitas. Sou um grande apreciador do público feminino, né? É, mano, pra mim. O que tempo você é mulher aqui, mano? Que sacanante. Geralmente, minha mãe, né? Tem que ter... Pô. Agora... Famosa? Pô, cara. Não. E claramente, né? A Val. Se a GMT você ganhou. É isso. O famoso era um trem mulher que tu admira. Fala aí, fala o que tu acha que tu tem que falar, pô. Personalidade, cara. Admiro... Admiro bastante a Anitta. Acho a carreira dela absurda. Tem a gestão profissional incrível. Eu acho ela bem foda. Deixa eu ver o que eu acho. Ou de mulher. Mulher é foda. Não. Não. Tem que pensar pra c... Tem pouca. Não, admiro também muito a Medina. É um trabalhador, guerreiro. Admiro, ó. Que clima, hein, amigos? E tu? Pô, não tem como falar minha mãe, foda. Não tem como dizer, mas... Não tem porquê, cara. Beyoncé me amarra na Beyoncé, eu acho ela muito foda. O maluco, meteu Beyoncé. Eu tiver tomado um... Aquele balu Beyoncé. Pede uma dela. Pede uma dela. Pede uma da Beyoncé, por favor. Canta uma da Beyoncé pra mim, por favor. Pô, aquela to the left, to the left. Ah, não. Da época do Death and Child, que ela mete aquela do... Que está andando aqui assim, ó. As três aqui, andando assim, tá ligado? Checau, mira na rua, e look like like. Tem que respeitar, beleza? O maluco foi pra explica. Desgraçado, mano. O maluco foi pra explica. Legal, legal. Beyoncé, Anitta... Maluco, não satisfeito de ter passado vergonha uma vez, passou a segunda. É, caralho. Chegava no almoço, ligava no TVZ, tava tocando. Respeita, papai. Tu tem quantos anos que eu do 32? 32, é. É. Se você quiser, tu entende. É isso, a juventude não entende a gente, né? É, tá comigo, casa é outra. A juventude hoje em dia é só TikTok, uma palhaçada. O pessoal não sabe o que é um disquete. Me tirando pra merda. A juventude hoje em dia é só Melody. Vai, fala tu, três. Minha mãe, não tem como. Michelle Obama. É isso. Caralho. É isso que não pode, cara. Eu não falei Anitta. Falei? Que que eu falei? Tô chateada. Já era, já era. Que merda. Não deixaram voltar. Então, não, primeiro eu queria... Você quer falar, Chico? Você tá caladinho hoje, hein? Eu acho que ele tá com um pouco de ciúme, sabia? Ninguém maior do que você, Chico. Me ajuda aqui, por favor. Tô tendo uma situação periclitante. E você arrasou na pergunta, hein, minha amiga? É isso aí mesmo. Tamo junto, mulheres. Vamos perguntar pra ele sobre... Pô, ela tá amando o saco, o popo reto. Eles falaram que assistem TV. Isso diz muito sobre a pessoa, sabia? Deixa eu fazer uma pergunta aí. Novela preferida, Guilherme. Não assistiu TV? É que novela que eu posso falar que eu assisti... É Avenida Brasil. Avenida Brasil foi pico. Qual é a sua novela favorita? Tem que ser atual? Pode ser antiga. Moleque, vai aonde teu coração mandar. A Avenida Brasil, pô. Não tem jeito. Tufal, carninha... Olha assim, a resposta aqui também. Esse é noveleiro, esse é noveleiro. O maluco já fez. É melhor de todas, né? Não, é boa. Tá com a conexão, filho. A Avenida Brasil ia te amarrava naquela casa das sete mulheres. Boa novela. Caralho. Veio, 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 veio. Nossa, você tem que crôs a minissérie, hein? É, minissérie. É errado, isso é minissérie. É, do Bento Gonçalves, pô. Tu não lembra? Ele nem é novela. Então, por isso que eu falei, não sabia que era novela. Mas eu avisei. Terceiro. Avenida Brasil não tem como... Laços de família é bom. Todo mundo meteu a Avenida Brasil. Eu peço a não fazer o valor. Vai adicionar outra coisa aí. É. Tinha que falar de Trogonofe. Comida italiana no geral, nhoque, é coisa tipo assim, eu já fiz curso de chefe. Ih, cozinhas mesmo? Comeu cozin... Não dá pra tancar a valente na bandeira, minha puta que pariu. Fala pra mim, o que tu gosta de cozinhar, papai? Trabalhei no italiano, entendeu? Então eu gosto muito de comida italiana, massa, petutinho, nhoque, isso daí é comigo. Tá, tu, dois, aí, lá vem o maromba, vai. Pô, eu gosto muito de arroz que é amontésico e medalhão. Mano, ele não para de mexer. Cara, pede pra ele parar de se bater, por favor, cara. Ansiedade, gente. Cara, se puder pedir pro número dois parar de se bater, só... Pergou que tomou pré-treino. Ô, número dois, se tu puder parar de se bater, por favor... Fazendo esse favor aqui pra gente que a galera do sol, o cara tá ali chateado já. Já tá ali, você pode sair no soco contigo, ele tá saindo no soco sozinho, assim, tá ligado? É mesmo, eu nem viajei, viajei, foi mal. Vai, tu. Cara, chocado, ó. Se tiver uma roda de pagode, então, esquece. Posso eliminar um? Não, se você quiser, pode ficar. Eu ia trazer, eu tô muito curioso aqui, sinceramente, com o terceiro, cara. Não, eu tô curioso com o terceiro. Eu, assim, acho que perguntar assim, qual é a sua, sei lá, grande área de interesse? Se tivesse, assim, uma coisa que você, pô, é apaixonado na vida, o que é essa coisa, assim? Perfeito, tá bom, vou fazer aqui essa pergunta. O que que tu é apaixonado na tua vida? Tipo, a tua área de interesse, assim, principal? Não, eu sou apaixonado por algumas coisas, pensando no que eu mais gosto mesmo. Cara, eu acho que mulher. Meu Deus do céu. Ah, mano. Sai, mano, eu tô ficando com vergonha, mano. Sai, mano. Tá, não. Hoje tá pica. Hoje, cara. Eu tentei ajudar ele, eu juro que eu tentei. Eu tentei. Eu ser um moleque com você, eu tentei. O Chico Ueda dependeu. Aquariano Nato, quebra a cama dessas p***. Pergunta pra ele se ele acabaria com a cólica no mundo, se ele puder. Você acabaria com a cólica no mundo? Com a cólica? Se ele perguntar o que é cólica, eu me mato. Ele falou que é uma planta. Acabaria. Acabaria, porra. Ele nem entendeu. Ele não entende memes, hein? Red Flag. Qual é teu meme preferido? Que? Meme. Qual é teu meme preferido? Meme? Meme. Tu me explica o que é meme, mano? Sai do meu. Pô, dá pra... Ah, é inacreditável. É inacreditável. Deixa eu eliminar ele. Deixa eu eliminar ele. Despensei do meu tempo caro aqui. Tá valendo maior grana o meu tempo aqui, cara. Com essa área de interesse, mulher tá de brincadeira, cara? Tá de sacanagem comer caramba? Eliminei. Valeu, 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 valeu. Vamos ganhar. P***, moleque. Pergunta aí pra galera o que é meme. O Chico tentou salvar. Bom, agora você vai virar de porta. Agora a gente vai ver quem é. Você vai pedir pra eles saírem de trás da cortina e você não pode virar pra eles, tá? Só pede pra eles saírem aí. Pode pedir já. Pode sair de trás da cortina, né? Não vira de jeito nenhum, hein? Por favor, com os dois. Fala pros dois. Eu não quero virar nunca mais. Eu posso daqui pra minha casa, aqui, ó. Irmão, agora é o seguinte. Fase final. Você vai ter que escolher entre os dois, mas vai ter uma dinamicazinha antes disso, que é o seguinte. Você vai pedir pra eles como é que eles chegariam e você numa festa. Ai, que merda, cara. Que situação de merda. Você percebeu que ele é o Demioloide? Isso eu não tô nem conseguindo olhar no olho dos moleques. Então, vocês vão ter que chegar em mim. Tô assim. Amiga, eu quero ver tablado, eu quero ver Rede Globo. Você tá na festa. Tumts, tumts, tumts. E ele tá chegando. Ah, vai, tu primeiro, tá? Coitado, moleque. Eu tô na festa. Tumts, tumts, tumts. E aí, tudo bem? Tudo bem. Vem sempre aqui. Morreu, 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 morreu. Melhor do que meteu, vem sempre aqui no corredor da escola, tá? Corredor da escola é bem pior. Ah, tu mandou isso já uma vez? Não, eu tenho amor próprio. Mas você curte, tá na festa e tal? Tá solteira? Uhum. Você me mostra de chocolate? Uhum. Quer levar esse garoto aqui pra casa? Pud... Ah, tchau. Olha aí, tch. É um pior que o outro. Ela tinha que ter ficado com o brisola mesmo. É isso. Malco, só quis ser engraçado. Eita, meu... Inacreditável, meu... Pô, o outro amigo ali tá quase morrendo. Eu não queria fazer isso. Eu tô pensando mal. Eu preciso fazer cocô. Calma, vai. Que cara de cada comentário é foda. Tudo bem, tá sozinho aqui? Tô. Não fazia pilha não, é que eu te achei bonito, que eu achei um beija-boca. Tira, mano! Ah, não. Não, 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 não. É estrago, né? Cês não viram isso também, né? Não, 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 pô. Eu tô enganado. Meus olhos me enganam. Porra. Porra, o maluco tá, vai. Achei bonito que eu achei um beija-boca. Tira, mano! Gata! O maluco é pica. O maluco tem personalidade. Gata! Gata! Agora, sei lá, troca uma ideazinha. Faz umas perguntas mais... Não, não tem o que falar depois? Não, não tem muito. Agora ela escolhe. Então, sinta-se à vontade aí, né? Caso você queira escolher aí, de repente, um pretendente pra você conhecer melhor, enfim. Do que você sentir mais à vontade, né, meu amor? Quem? Que isso? O que é que é um bigode? Escolhi, porra! Eu escolhi, caralho! É, olha... Peço desculpa. Porra! A moral da despedida. Foi mal, foi mal. Eu tô passando mal aqui. Eu tô tendo um problema interno. Pronto, acabou? Ai, meu abracinho. Caralho, sério. Não, vamos se conhecer. Vamos sim, com certeza. Vamos se conhecer. A gente marca a produção. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Beleza? Esse foi o Encontro às Cegas com a Valentina Bandeira e com ele... Will. Will. Tinha esquecido o nome dele. É isso aí. O famoso 3. O famoso 3 está aqui comigo e ele foi o escolhido. E agora fica aí com o trailer do próximo vídeo. É isso. Melzina, Chupeta, vambora, neném. Estamos aí, aqueles caras. Prazer da... Vídeo ruim, vídeo ruim. Guilherme? Esse aqui é o pós-crédito dos Vingadores Ultimato. Mentira. É o pós-crédito do Homem-Formiga e a Vespa. É um filme ruim. Olha a cara dela. De me come, pelo amor de Deus. Oh, né? Ai! Ai! Sou visionário, mena. Porra. Nessa jornada, tu sempre teve a confiança de que tu teriam... Ah, misturaram algo. Tem que ser um bagulho... Quem vende conteúdo adulto? Caralho, mané. Esse vai ser forte. Esse vai ser forte. Vai ser lançado voando? Quinze dias depois do... Da valentia. Não, às vezes não. Não, é sempre de quinze, quinze dias, pô. Vamos voltar aqui. Eu tinha uma marca de roupa e essa marca faliu. Ai, ficou pelado. Se ficar pelado, tu entende. Eu tinha uma marca de roupa. Essa marca faliu. Ai, fiquei pelado. Calma aí, volta esse aí, volta esse aí. Volta mais. Tá bom. Pode continuar. Virou pra mim. Não, cara. Boa, mané. Qual é o teu arroba? Lua. Calma a minha bunda. Não vou pesquisar não, né? O que que é isso? Não, não vou pesquisar não, mas... Tem um cara que me deu pra mim e pediu o vídeo peidando. A bunda era protuberante. Mais felicitam pra você. Masturbação. E pra você, foguante, até o final. Dá like, se inscreve, compartilha. Ativa o seu, tá? Comenta também. E um beijo. Caralho, mané. Se estreou dia 27 de março. Sem ser semana que vem a outra... Não, a 4 dias atrás. Então, sem ser semana que vem a outra. Tem um... É. Um novo vídeo. Mas é isso. E agora, Guilherme? Eu vou... Arrumar minha cama, parceiro. Então, é isso, live. Até depois. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.